Fala torcedor rubro-negro, se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Atacante está de saída do Atlético Paranaense, e será oferecido a times que estão fazendo sondagens. Pelo atleta, confira. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado. O atacante entrou em campo apenas quatro vezes na atual temporada, sem gols nem assistências, jogador ficou período de dez meses fora de jogo por lesão séria no joelho, havia rompido o ligamento cruzado anterior em julho de 2022, e voltou a ser relacionado pelo Atlético há pouco menos de dois meses, por ainda não ter completado sete jogos no Brasileirão, pode ser inscrito por outro clube, revelado na base atleticana, o atacante de 31 anos é considerado ídolo do furacão, estamos falando de. Marcelo Cirino que é o jogador do atual elenco, que mais tem gols pelo clube e o segundo com mais jogos, atrás apenas de Thiago Heleno, os jogadores têm 231 e 304 jogos, respectivamente, de acordo com informações, o atacante Cirino, será oferecido a Sport Goiás, como confirmado, de forma exclusiva, pela Tretis. Atacante deve pintar entre as sondagens de ambos os clubes até o final desta janela de transferência segundo um intermediário do mercado, e já pode assinar pré-contrato, tem final de vínculo com o furacão em dezembro deste ano. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal, fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.